Vocês, comigo! Bonito! Muitas, muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar E no fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajudava Lá no ofendia conversava Meus pais não tinham Nem escola nem clima Todo dia, um ano e filho Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar O a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o De novo Pego tantas vezes, vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava E perguntava quem fizeram estreporia E a mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol seguia, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia pro papai cantar pra gente Desafinado, o meio louco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol foi em ti De novo! Correu o tempo que hoje eu vejo a maravilha Disse dentro da família, quando tantos não há tem Agora falam do desquite ou do divórcio O amor virou um consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que vem mais do que um palácio Gostaria de um abraço e do carinho entre os seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chamo a isso de um copia Eu a isso É isso que eu gostaria de dizer pra vocês hoje Coloque a mão no coração Há tantos filhos que vem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho dos seus pais O mundo moderno ensina Que para agradar os filhos O pai e a mãe tem que dar presentes Então você vai nos Estados Unidos E a primeira coisa que você faz É trazer um iPhone De última geração Aliás, é o que todos os filhos pedem E aí você vai lá e compra Cara E dá de presente Não que ele não mereça Ou que não que ela não mereça Mas tome cuidado se você pai Ou se você mãe Está dando presente demais E ficando ausente Porque quem dá muito presente Muitas vezes está ausente Eu gosto de usar, por exemplo Uma profissão, por exemplo O caminhoneiro O caminhoneiro O pai que é caminhoneiro Fica o tempo todo na estrada E ele sempre compra um presentinho Na estrada E quando chega em casa Para ficar um dia Ou uma noite Aí dá o presente Para a mulher Ou para o filho Ou para a filha É legal Poxa, quando você ganha um presente Você logo pensa Fulano lembrou de mim Quem é que não gosta de ganhar presente? Até eu Tem terça-feira aqui E quando não vem presente Eu volto triste Para casa Volto Fico pensando Meu Deus Essas velhas Estão ficando cada vez mais miseráveis Eu gosto Só que o melhor presente É vocês serem presentes Quando vocês estão presentes aqui Eu fico feliz Então há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Porque tem pai hoje Que não dá um abraço no filho Porque tem vergonha O filho às vezes é maior do que o pai Tá grandão Aí pensa pai Pega na mão assim É tão bonito quando eu vejo um homem Um pai e um filho se abraçando Se beijando Dizendo eu te amo É tão bonito quando um filho chega no pai E diz bença pai Bença mãe Aí o pai diz Deus te abençoe meu filho Mostra aquele pai e aquele filho Lá no meio que estão se abraçando agora Dá um beijo lá no seu pai Bem bonito Isso Olha aí Isso aqui É isso Se isso acontecer todos os dias Sabe o que vai acontecer pai Se você fizer isso todo dia com o seu filho Ele não vai nas drogas Porque o pai que não abraça o filho em casa As drogas abraçam na esquina A mãe e o pai Que não diz pro filho Eu te amo em casa A droga lá na esquina diz Eu te amo Vem aqui A prostituição A violência Tem que fazer isso Aí você que está me assistindo aí O filho da roça Da roça da fazenda Homem macho Homem bruto Que anda de bota De chapéu Com canivete na cintura Eu mato Mata nada Mata nada É Deixa de ser grosso Deixa de ser ignorante Não Não se educa um filho Que eu gosto O que eu não tenho Em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua É isso!